Aí meu amigo, doutor Stallone, fazendo o envio aí de seu boné, meu amigo, o primeiro boné aí do criatório Super Saiadinha aí, é vendido, né, primeiro comprador, doutor Stallone, muito obrigado doutor Stallone, chega aí você abre ele, eu já dei uma revisada nele aqui, tamo aqui nos correio enviando, muito obrigado pela confiança, viu meu amigo, obrigado pela ajuda também, por tá ajudando a gente aí, o seu boné tá indo agora, pra você, é da forma mais barata, aquela forma de 35, 40 reais, mas vai chegar sim, viu, tamo junto e misturado, meu garoto. Olá meu amigo Leandro, aqui ó, chegou a encomenda, beleza, mandei pegar agora aqui, o boné Super Saiadinha, nosso amigo Leandro aí, paraíba, abra fora, bem empacotado, Pronto Leandro, vem pra cá Top Boné topado Aí Leandro, o boné chegou Top Parabéns, meu irmão, bom dia, valeu